Três súplicas do Salmo 129. O Salmo 129 é um dos salmos penitenciais que nós temos na Bíblia, dos sete salmos penitenciais. E é muito forte porque nele eu preparei com vocês hoje três súplicas poderosas que vão nos ajudar muito, especialmente as pessoas que estão no fundo do poço. Não sei se você está no fundo do poço ou já esteve em algum momento da sua vida no fundo do poço, mas tenha certeza de uma coisa, esse salmo vai te ajudar muito, seja para agora que você está vivendo isso ou para algum momento que você venha a viver. Por isso mergulha comigo nessa oração, mergulha comigo nesse salmo que vai ser muito forte. Essa palavra de hoje eu tenho certeza que vai ser impactante na sua vida e vai gerar uma transformação muito grande. Vamos juntos, Salmo 129. Nós vamos meditar, nós vamos rezar e nós vamos fazer as súplicas. Salmo 129, a partir do versículo 1, cântico das peregrinações. Do fundo do abismo, clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi minha oração. Que vossos ouvidos estejam atentos à voz de minha súplica. Se tiverdes em conta nossos pecados, Senhor, Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Mas em vós se encontra o perdão dos pecados, para que reverentes vos sirvamos. Vou parar aqui no versículo 4, para nós meditarmos e fazermos o primeiro clamor. Aqui está o melhor, a primeira súplica. Você me responda, você já chegou no fundo do poço alguma vez? Coloque aqui nos comentários. Ou você está hoje no fundo do poço? Porque o fundo do poço é um momento favorável. Momento favorável ao clamor, ao pedido, à súplica. O fundo do poço é um momento favorável de experimentarmos algo em nossa vida. Porque existe um momento de louvor, existe um momento da súplica. São momentos distintos em nossa vida. E a súplica é muito importante quando nós chegamos no fundo do poço, pois essa oração tem um poder muito grande quando nós estamos nessa situação. Porque quando estamos no fundo do poço, estamos frágeis. Ou seja, ou até melhor, não é nem que estamos frágeis. Nós somos frágeis. Mas quando a gente, às vezes, nós somos muito tomados pelo orgulho, pela vaidade, e nós nos achamos inteligentes, sábios, poderosos, autossuficientes. Mas quando a gente chega no fundo do poço, a gente percebe que nós somos. Nossas impossibilidades, nossas fraquezas. E nesse momento que nós chegamos no fundo do poço, a gente deixa de lado todo o orgulho, toda a vaidade, e nós experimentamos algo chamado clamor sincero. Nós somos capazes de fazer uma súplica verdadeira, um clamor sincero. E essa é a súplica que o Senhor escuta. Perceba que o salmista diz, do fundo do abismo, clamo a voz, Senhor. Senhor, ouvi a minha oração. Que os vossos ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica. Por que ele fala assim? Porque é nesse momento do clamor sincero, que o Senhor escuta. É aquela oração que chega ao coração de Deus. É uma oração verdadeira, não é só da boca pra fora. Às vezes nós rezamos só da boca pra fora. Mas o fundo do poço nos faz erguer uma súplica sincera. Verdadeira. Sabe por quê? Porque estamos abandonados nele. Nós vemos que nós somos incapazes. Nós vemos que nós não temos força de resolver o problema. Nós vemos que por nós está tudo perdido. Está tudo acabado. Somente com a força de Deus nós seremos capazes. E os pecados, os pecados eles nos deixam na lama. Os pecados nos deixam no fundo do poço. Mas o Senhor, vocês ouviram aqui na palavra, versículo 4. Mas em vós se encontra o perdão dos pecados. E agora eu quero convidar você a fazer a primeira súplica. São três súplicas só hoje. Primeira. Diga. Não desanimamos nunca. Nos abandonamos nos braços do Senhor. Mesmo que você esteja no fundo desse poço. Mesmo que você esteja nessa situação complicada e difícil. Diga isso. Reza. Escreva. Coloque nos comentários. São três súplicas. Três clamores que você vai fazer. Não somente escreva aqui nos comentários. Mas diga em voz alta. Não desanimamos nunca. Nos abandonamos nos braços do Senhor. Não desanimamos nunca. Nos abandonamos nos braços do Senhor. Reze. Não desanimamos nunca. Nos abandonamos nos braços do Senhor. E agora vamos para a segunda súplica. São três. Versículo 5. Pônio a minha esperança no Senhor. A minha alma tem confiança em sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor mais ansiosa do que os vigias pela manhã. Mais do que os vigias aguardam amanhã. Espere Israel pelo Senhor. Olha que forte. Estar no fundo do poço muitas vezes nos leva à falta de esperança. E o pior. Estar no fundo do poço muitas vezes nos leva ao desespero. Quantas pessoas? Você já passou por isso? Ou você está hoje assim, desesperado? Sem esperança nenhuma. Até em um ponto diz assim, eu estou entrando em desespero. E muitas pessoas nesse momento perdem a sua própria vida. Quantas pessoas que eu acompanhei que perderam a sua própria vida exatamente nesse momento. Chegou no fundo do poço. Ficou lá no fundo do poço. E ao invés de fazer a experiência de mergulhar em Deus. Porque o fundo do poço, ou eu posso morrer nesse fundo, ou eu posso também me levantar. O fundo do poço, ele é muito significativo em nossa vida. Porque ou ele é o começo de uma vitória, ou ele é o fim. Sabe? O tempo, a derrota final da pessoa. Você escolhe. Ou ele vai ser o fundo do poço, ou vai ser a tua derrota final, ou ele vai ser o começo da tua subida, da tua decolagem, da tua vitória. Estar no fundo do poço nos leva à falta de esperança. Por isso, coloque a sua esperança no Senhor. Olha o que ele diz aqui no versículo. Pônio a minha esperança no Senhor. Diga isso. Pônio a minha esperança no Senhor. E mais que ele diz ainda. Minha alma tem confiança em sua palavra. Olha o versículo 5 como é forte. Pônio a minha esperança no Senhor. A minha alma tem confiança em sua palavra. Meu irmão, esse é o momento de você colocar a sua esperança em Deus. Esse é o momento de você confiar a sua palavra. Só assim será capaz de sair do fundo desse poço. Só desse jeito você vai ser capaz de sair do fundo desse poço. Pois nada neste mundo será capaz de te fazer sair dessa situação desesperadora. Quantas vezes você já disse, ou nós dizemos isso, não tem nada. Não. Quantas vezes você já pensou desse jeito? Eita, diante dessa situação, diante desse fundo do poço que eu estou, não tem nada nesse mundo que faça eu sair. E de fato, é verdade. Só o Senhor pode te tirar do fundo desse poço. Por isso, isso aqui é tão forte. Só assim você vai sair do fundo do poço. Como foi que o salmista disse, pônio a minha esperança no Senhor. Eu sei quem coloquei a minha confiança. Eu sei quem coloquei a minha esperança. E a minha confiança e esperança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Quando eu digo isso, quando eu profetizo isso, quando eu rezo isso, quando eu acredito nisso, aquilo que me desesperava, lembra do desespero que eu falei no primeiro clamor? Aquilo que me desesperava leva a esse segundo clamor. Lembra do primeiro clamor? Não desanimamos nunca. Nos abandonamos dos braços do Senhor. E isso vai levar agora ao segundo clamor. Que clamor é esse? Espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Ele vai reconstruir tudo que o pecado destruiu. Deus tem a capacidade de reconstruir aquilo que o pecado destruiu em nossa vida. Eu não sei o que o pecado destruiu na sua vida, mas de uma coisa eu sei. Deus reconstrói. Deus tem essa capacidade de reconstruir. Assim como foi reconstruído em Jerusalém, Deus também reconstrói a sua vida. E agora você vai fazer comigo o segundo clamor. São só três. Eu confio e espero no Senhor. Escreva aqui, coloque nos comentários. Diga também em voz alta. Se puder até feche seus olhos e faça a sua oração e diga. Eu confio e espero no Senhor. Repita. Eu confio e espero no Senhor. Mais forte. Eu confio e espero no Senhor. E esse segundo clamor. Olha o primeiro. Não desanimamos nunca. Nos abandonamos nos braços do Senhor. É a primeira súplica. Olha a segunda súplica. Eu confio e espero no Senhor. E agora vem a terceira e última. Versículo 4. E o versículo 8. Olhe bem. Mas em vós se encontra o perdão dos pecados. Para que reverentes vos sirvamos. Porque junto ao Senhor se acha a misericórdia. Encontra-se nele copiosa redenção. E ele mesmo a de remir Israel de todas as suas iniquidades. E eu juntei. Eu separei o versículo 4. E juntei aqui no versículo 8. Só para você entender a complementariedade dessa súplica final. Em vós se encontra o perdão dos pecados. Porque junto a vós, Senhor, se acha misericórdia. Perdão dos pecados, misericórdia e copiosa redenção. O mesmo sedutor é o acusador. O maligno, ele nos seduz. Dizendo assim. Primeiro. Vai lá. Pode pecar. Faz isso. É normal. Todo mundo faz isso. Isso é bobagem. Não faz mal, não. É bobagem. Pode ir. Vai. Aí você vai. E você peca. E aí você pecou. Olha como é interessante que o maligno age em nossas vidas. Você peca. Vai. Todo mundo faz. Isso é normal. E aí você faz isso. O que acontece? Acontece que depois que você peca. O mesmo que seduziu e ficou dizendo. Vai, é normal. Tudo bem. Ele começa a acusar você. Sabe uma coisa que mais pesa quando a gente peca? É a acusação pesada, né? Na cabeça. O maligno que peca. Vai rezar agora? Para que tu vai rezar? E aí? Para que tu vai rezar texto? Para que tu vai fazer isso? Para que tu vai para mim isso? Para que tu vai para a igreja? Tu vai rezar para quê? O maligno começa lá a colocar na cabeça da gente. Vai rezar para quê? Para que essas orações? Isso não vai dar em nada. Você não presta. Olha o que você fez. Olha o pecado que você fez. Aí começa a encher a sua cabeça. Ei. O maligno seduz e acusa. O maligno seduz e acusa. Mas o Senhor é perdão e misericórdia. Está aqui. Olha como é forte. Versículo 4. Mas o Senhor é perdão e misericórdia. Versículo 8. Versículo 4. Porque junto ao Senhor se acha a misericórdia e a copiosa redenção. Olha que coisa forte. Você sabe o que é que diz no dicionário? Você sabe o que é copiosa? Copiosa é de que há grande quantidade. Chuva copiosa. Em grande quantidade. Abundante. E sabe o que significa redenção? É o efeito de redimir. É o ato de resgatar. É o ato de libertar de qualquer forma de escravidão ou opressão. É o dicionário que diz isso. É o ato de libertar, de resgatar de qualquer forma de escravidão ou opressão. Libertação, resgate. Ou seja, Jesus, o resgate do gênero humano por Jesus. Só para você entender. Então, o Senhor te resgata. O Senhor te liberta da escravidão e da opressão, por maior que ela seja. Não importa o tamanho da opressão que você está vivendo. Não importa o tamanho do pecado que você está vivendo. O Senhor veio hoje te resgatar. Lembra da primeira súplica? Não nos animamos nunca. Nos abandonamos nos braços do Senhor. Na segunda súplica, eu confio e espero no Senhor. E a última súplica é, liberta-me, Senhor, do pecado. Você vai pedir agora? Porque nós vamos viver um tempo muito especial. Nós estamos nessa série. Quaresma é no deserto que nasce o vencedor. E, de fato, é no deserto que nasce o vencedor. E nós vamos fazer esse clamor. Nós vamos fazer essa súplica agora a todos. Escreva aqui nos comentários e peça. Peça. Coloque a mão sobre o seu coração e diga, liberta-me, Senhor, do pecado. Diga mais uma vez, liberta-me, Senhor, do pecado. Última vez, liberta-me, Senhor, do pecado. Amém. Meus irmãos, este é o Salmo 129. Essas são as três súplicas do Salmo 129. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e vai te trazer conversão. Se essa palavra fez sentido para você, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Você também compartilhe com seus grupos, contatos, com seus amigos. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje, ela vai abençoar muitas vidas. Nossa intenção é essa, salvar vidas e levantar vencedores. Você que chegou aqui a primeira vez e não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Está vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Correia, aqui embaixo? Tem vermelho, inscrever-se. Clica nesse inscrever-se e depois vai aparecer um sino e clica na mensagem todas. E assim você está inscrito e vai receber todos os dias a palavra de força e coragem. E lembre-se de compartilhar para abençoar vidas. E eu quero te fazer um convite muito especial. Meio dia em ponto, todos os dias. Aqui no YouTube e também no Instagram. Eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os mares. Meio dia em ponto, há mais de um ano consecutivamente, sem nunca parar, nem um dia nós rezamos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os mares. Vem rezar conosco. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força e coragem. Amém.